Todo episódio, eu vou lembrar quem que falou que na sua família teve vários e vários atletas de futebol, mas na última semana a gente recebeu o Alexandre Simões, jornalista aqui. Que bacana, né? E uma história da sua esposa que rendeu uma polêmica muito grande. Essa história é famosa. Conta então, Riberto. Eu já ouvi essa história de um tio meu cruzeirense. Ele fala que um dia viu o Cafunga na televisão tecendo elogios, vou dizer entre aspas, a você. Aqueles elogios. Porque você entrou em campo num jogo do Gato com uma camisa azul. É verdade. É verdade. Como é que foi esse negócio? Era uma camisa da seleção de Cuba. Então nós fomos jogar Atlético Internacional no Beira Rio. E a camisa era gostosa. A camisa de Cuba, sabe? A malha da Mizuno. Era uma malha gostosa. E Eliana trouxe pra mim. Trouxe pra mim essa camisa. Trouxe a camisa do Bernard. Pra eu usar, né? Porque não sei se foi o Olimpíada, o que foi. Pra turma entender, é o Bernard do vôlei. Não o Bernard do futebol. Porque não caberia no braço do João a camisa do Bernard do futebol. É o Bernardo do vôlei. Jornada nas estrelas. Jornada nas estrelas. Ele mesmo. A Eliana pediu a camisa pra ele pra trazer pra mim. E essa camisa também muito gostosa. Eu falei, que malha gostosa e tal. Não sei o quê. Por isso que eu senti o Berahir muito frio naquele dia, né? Então tava lá. E a camisa. Ih, rapaz. Quando terminou o jogo. Nossa. Todo mundo falando comigo. Absurdo. E o Carfunga falou. A água da piscina da minha casa não é azul. A água da piscina. Aí eu fui convocado pra seleção brasileira. Falei assim. Eu não vou usar camisa azul, não. Calejado. Foi verdade. Isso mesmo. É a culpa da Eliana. Me deu a camisa. E a camisa foi parar onde? Ah, foi... Sei lá. Guardada. Nada que guardada. Você não guardou muita coisa do passado? Eu vi você falando uma vez que não tem nada guardado. Eu não tenho guardado. Nada. Eu vi você falando uma vez que não tem nada guardado. Eu vi você falando uma vez que não tem nada guardado. Eu vi você falando uma vez que não tem nada guardado. Eu vi você falando uma vez que não tem nada guardado. Obrigado.